Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem vindos a Slender The Arrival Eu já joguei Slender, mas eu nunca tinha jogado esse esse jogo aqui que é o mais novo, o mais recente, que na verdade é bem antigo só que eu considero ele um clássico eu não quero ter um canal de games sem ter jogado Slender The Arrival que é como se fosse a origem do Slenderman mas sem mais delongas, vamos começar a jogar Slender The Arrival eu espero que vocês gostem, porque eu to me cagando eu vou colocar legenda dessas coisas depois, porque eu não to conseguindo ler rápido o suficiente porque meu coração ta... porque que eu faço essas coisas comigo mesmo, cara? são uma e quinze da manhã, eu to sozinho escuro gravando nossa mano, parece o Endigo de Until Dawn tá falando isso, que saudades de Until Dawn ok estamos jogando estamos jogando estamos no meio do nada jogando no meio do nada que ótimo, que maravilha eu vim nisso aqui eu me acidentei né porque não é possível não é espossível desculpa turma, vou cantar minha calma ah se vocês notaram, a gente ta meio que numa câmera esse HUD de câmera aqui e ta gravando o que acontece se você não conhece a história do Slenderman ele é um monstro de terno, ele é alto ele tem braços compridos, braços longos e ele não tem rosto é como se fosse tudo branco ele é um mito urbano inventado assim, não é folclore, não é nada mas ele tem várias tem vários mitos dentro do mito dele tipo tem um que fala que ele captura crianças tem outro que fala que ele entra no sonho das pessoas e e tem outro ainda que fala que ele meio que captura as pessoas faz uma lavagem cerebral quando chega perto delas muito perto e faz essas pessoas fazerem trabalhos pra ele como capturar outras pessoas basicamente tem uma casa lá é, a gente tem um objetivo? get to Kate's house ok acho que aquela ali é a casa da Kate não sei porque que tem que ser sempre tem que ser uma Kate mas tudo bem sem problemas enfim essa é basicamente a história do Slenderman eu não conheço ele muito bem mas tem uma série no YouTube tem uma série de uma galera é, que gravava no estilo atividade paranormal por isso a câmera e e tá ficando escuro assim rápido que maravilha que ótimo que ótimo você não tem uma lanterna eu tentei ligar a lanterna apertando F mas tudo bem ok ok acho que essa é a casa da Kate olá mochila oi 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 tem uma coisa piscando aqui uma lanterna glória glória a Deus nas alturas Zosanna amém o telefone o telefone tá morto eu não tenho como agradecer você o suficiente por vir de tão longe e me ajudar eu estou encontrando bastante dificuldade para vender este velho lugar eu gostaria de ter pedido a sua ajuda mais cedo você não tem ideia de como eu vou ficar feliz quando tudo isso estiver no passado com amor pra sempre Kate ok adicionamos um item ao nosso scrapbook mais alguma coisa aqui que bagunça Kate que bagunça Kate eu odeio que nesses jogos eles usam fotografia real porque daí eu fico pensando que o jogo é real eu e o piano vamos tocar o piano porque não why not why not estou nervoso ele não tem nada para fazer aqui outro telefone zero novas mensagens uma nova mensagem uma nova mensagem Beth eu não consigo entender tudo que ele fala não turma mas tenho certeza que é muito importante ai o que foi isso? pelo amor de Deus o que foi que eu fiz? mal comecei a jogar ok vamo explorar aqui em cima olá 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 não obrigado não estou com vontade tem nada aqui turma nosso objetivo é procurar pistas do porquê a Kate desapareceu ela desapareceu? eu não sabia que ela tinha desaparecido Slender obrigado por não aparecer ainda muito obrigado muito obrigado vamos manter assim ok 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 então ok não tem nada aqui turma hello it's me i was que porra é essa? i was wondering after desculpa turma eu realmente gosto muito dessa música eu não entendo pra que armário de livro no banho chave opa destranquei a porta o que que aconteceu aqui hein? para a música de suspense e fecha a porta Luba que isso? não sei o que que eu peguei mas eu peguei SURUS alguem berro UUUUUUUU UUUUUUUU entorno olha lá em cima do motor UUUUUUUU UUUUUU Can you see it? É uma antena isso? É, tá atrás dele, eu tenho que ir pra lá? Can you see it? Tá dizendo que lá é seguro? Eu acho que sim Safe Ok Ok, a gente tem que ir pra antena Antena, farol, seja lá o que aquilo lá for, mas o Slender tá lá na frente, como que é salvo? Como que é seguro se ele tá lá na frente, meu filho? Amor de Deus, turma, já tô arrependido de jogar esse jogo, por quê? Investigar o grito Depois do... Do portão de trás Ok Podia jurar que era as pernas do... Do Slender, socorro Socorro Onde que fica o portão de trás? De-de-de-de, é pra cá Olha, cara, tem um playground Mas nunca que eu ia morar numa casa dessa Nunca 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 Nun... Nunca Nunca, ele ainda tá lá? Ele ainda tá lá, turma, pelo amor de Deus, Slender Não tá enganando ninguém, cara Deixa em paz, nunca te pedi nada Ou fica aí em cima do morro, enquanto eu vou fazer alguma coisa, não sei Não é um... é um carro? Não é um carro Eu insisto em jogar esses jogos sem óculos, ai não enxergo nada Ah, é um gerador Ok Filho, tu não me assusta mais Não me assusta mais Vamos seguir o caminho, turma Na luz Amém Olha lá que insuportável Inconveniente Meu Deus Eu sei que tu tá aí Eu sei que tu tá aí Eu não tô gostando disso, turma Eu tô indo em direção a ele Ai Cês viram isso? Não é justo, eu não posso fazer isso Ok Ok Kate, seria muito legal se você gritasse de novo Pra eu saber onde que eu tenho que ir Talvez um sinalzinho de luz Talvez o Slender esteja fazendo isso por ti Porque ele tá lá em cima do morro de novo Extremamente inconveniente Mas eu prefiro que ele fique lá longe de mim do que perto de mim Ok Ligamos outro gerador O que isso significa? Não sei Mas vamos Tô ficando nervoso Não consigo parar de falar Daqui a pouco começa a cantar, mas tudo bem Obrigado Sim Amigo, já deu Ah Que sustinho rápido Tô assustado, desculpa Ah, mano Por que que tu me põe em uma Uma casa dessa? Eu sou obrigado a explorar agora Deixa eu ligar isso aqui primeiro Acende a casa, por favor Nunca te pedi nada, por favor Por favor acende Para Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou me arrepender muito de fazer isso Eu já tô arrependido de começar esse jogo Por que que eu... Nossa Eu acho um absurdo ter um canal de games E não jogar o clássico que é Slender Hum Nossa Luba Genial essa ideia Genial, não tem nada nessa ca... Não tem nada nessa casa Parabéns 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 Pararararararararabéns Não tem nada Eu não acredito Pelo amor de Deus Tem uma... Tem uma porta dos fundos Acabou Oi Slender Tchau Slender De volta no caminho Partiu Tem outro lugar ali Pfff Desculpa Eu começo a... Fazer sons estranhos Quando eu tô com medo Oakside Park Como abre? Turma a antena tá lá ó É pra cá A gente tá no... A gente tá no caminho certo A gente tá no... A gente tá... Quer leitinho? A gente tá no caminho certo Quer leitinho? Não acho que seja leitinho mas tudo bem É... É... Opa! Não era essa mochila que tava lá na... Na... Na casa? Kate! 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 Ha! Para! Tem uma parada aqui turma Ele veio atrás de mim Por que que eu não me ouvi? Ele estava certo Ele disse que isso aconteceria Me ajude Preciso De CR Ele sabe Como terminar isso Venha me encontrar Não deixe ele entrar Que legal hein? Que le... Essa foi a introdução do jo... Nossa eu ouvi um barulho na minha porta Meu Deus do céu Então basicamente Eu terminei o vídeo E esqueci de dar tchau pra vocês Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo turma Se vocês curtiram não esquece do joinha E se inscrever no canal Que me ajuda Como sempre Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo Falou turma Falou Tchau 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 Tchau